Tô indo na tua casa com vezes sem roubar É que eu te deixo zoada e tu me deixa louca Uma californiana só pra eu ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Tu me pega com falsos Eu peço na minha boca Gosto de leite e moço Tu dá conta de amor Eu faço coisa que eu vou com amor E ganho nas mãos do escurinho Se eu for pulso do ar e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar é sequência de love, sim Se eu for pulso do ar e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar é sequência de love, sim Tô indo na tua casa com vezes sem roubar É que eu te deixo zoada e tu me deixa louca Uma californiana só pra eu ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Tu me pega com falsos Eu peço na minha boca Gosto de leite e moço Toda vontade de amor Eu faço coisa que eu vou com amor E ganho nas mãos do escurinho Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.